Música Música Que aqui me tem, é Deus que dá Tamar xinta luta pra meu filho Coragem nunca faltando Te pedindo meu Deus pra ajudar Que aqui me tem, é Deus que dá Tamar xinta luta pra minha família Coragem nunca faltando Te pedindo meu Deus pra acompanhar Sou benidão, dão Sou benidão, corrigirão Sou benidão, flam Sou benidão, com maltrata Sou benidão, dão Sou benidão, corrigirão Sou benidão, flam Sou benidão, com maltrata Aí já fazemos o dedo Mas não liga um coração Pra mais gente a luta é parte meu Nunca nos espera a favor Gente grande que eu tenho respeito Porque eu não tenho trabalho Mamãe é fã filho Comigo com o gel Papai é fã filho Raja bom o mundo Soutendidão Dão Soutendidão Corri joriam Soutendidão Flam Flam Soutendidão Com o matacão Soutendidão Dão Soutendidão Corri joriam Soutendidão Flam Soutendidão Com o matacão Soutendidão Dão Dão Soutendidão Corri joriam Soutendidão Flam Soutendidão Com o matacão Soutendidão Dão Soutendidão Corri joriam Soutendidão Flam 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 Soutendidão Com o matacão Flam Flam Sai